Gente, essa receita é muito usada, é muito preparada aqui na cidade de Napoli, onde eu moro, na Itália Principalmente no dia 25 de dezembro, dia do Natal Quando tá ali a família toda reunida pra poder almoçar Essa pasta aqui, ela é muito bem-vinda, essa massa, né? Porque a gente aqui na Itália fala pasta, mas aí no Brasil vocês conhecem como massa Ela é muito bem aceita porque todo mundo gosta, criança gosta, adulto gosta Não tem uma pessoa que eu conheço que não gosta dessa massa, dessa receita que eu trouxe aí hoje pra vocês Fiz uma carne bem refogadinha ao meu gosto e vocês podem fazer também com os temperos que vocês gostam Da maneira que vocês preferirem E aqui eu tenho um molho, que é só o molho de tomate, tá? Que eu refoguei uma cebola, eu ralei a cebola E peguei também uma cenoura, cortei em pedacinhos bem pequenininhos, refoguei E coloquei aqui um vidrinho de molho de tomate Agora eu vou trazer de novo a carne pro fogo Aqui eu vou colocar bastante molho, essa carne aqui tem que ficar com bastante molho Essa água aqui, gente, é pro cozimento da massa, tá? Eu vou fazer meio quilo de massa E eu tenho aqui um quilo de carne moída pra essa quantidade de massa Bom, gente, agora eu vou colocar bastante molho de tomate aqui na minha carne Porque eu tenho um quilo de carne moída aqui Eu usei um vidrinho pra fazer aquele molho ali que tá do lado Que eu mostrei pra vocês antes E aqui também pra carne eu vou precisar de bastante molho A carne vocês vão fazer a gosto de vocês, tá? Como eu falei antes, os temperinhos que vocês mais gostam Bom, gente, enquanto isso eu vou preparar o queijo que eu vou usar pra poder fazer essa massa, tá? Tenho meio quilo mais ou menos de queijo Esse queijo aqui é próvola, que combina muito com essa massa E também tenho a mussarela de búfala Então eu vou misturar os dois Porque esse queijo aqui tem um sabor um pouquinho mais forte E pra não ficar muito pesado Eu vou misturar com a mussarela de búfala Um total de mais ou menos meio quilo de queijo Eu vou cortar em pedacinhos pequenos A mussarela de búfala, ela perde bastante água Mas essa água aqui, ela também dá um sabor pro prato Eu gosto de fazer com fior de lata Que é outro queijo, mas não tinha Então eu vou fazer com a mussarela mesmo Esse tipo de massa aqui é perfeito pra essa receita Agora, gente, eu vou misturar aqui a minha massa Que eu deixei al dente, não deixei cozinhar muito No meu molho de carne moída Eu vou começar colocando na travessa Uma quantidade de molho, o molho que eu preparei antes Depois eu vou alternar com a carne moída e a massa Mais ou menos como a gente faz a lasanha Depois o queijo E vou fazendo assim até chegar na parte final Que eu vou finalizar com molho de tomate E bastante parmesão ralado por cima Música 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 Olha, deixei mais ou menos uns 20 minutos até ele criar essa crosta aqui que é o parmesão que fica por cima E agora está pronta A minha pasta ao forno Infelizmente eu não vou experimentar essa pasta, essa massa que eu fiz hoje Porque eu fiz pra poder dar de presente pra uma pessoa Então é claro que eu não vou levar faltando um pedaço Mas eu garanto pra vocês que fica uma delícia Vocês podem fazer que vocês vão acertar em cheio Aí no almoço de domingo, no almoço de natal Como aqui na Itália a gente costuma fazer no dia 25 de dezembro Pro almoço de família Geralmente a gente faz essa receita Uma dica também pra vocês Além do almoço de domingo De repente até no almoço de natal também Como nós fazemos aqui em Nápoles e na Itália Então agora eu vou deixar vocês porque eu tenho que ir lá levar essa massa Porque eu fiz pra poder levar pra uma pessoa Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o like e compartilhar Com essa turma que também gosta de cozinhar igual eu e você Uma beijoca, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo Espero você no próximo vídeo Não seja coração peloso, deixa o like E um comentáriozinho também é muito bem-vindo